Salve, salve rapaziada do canal Mais uma vez, jefinho747 pra vocês, mostrando pra vocês Esse jogo aqui, ó, que estava jogando agorinha pra ver se ele era bom Ele é muito top, velho Um jogo de saltar de paraquedas Nossa, velho, é muito top Wing Suit é o nome do jogo E ele vale a pena você baixar disponível na Play Store Bora lá pro salto, né, gurizada E o jogo é de ação Tutorialzinho aí pra mostrar Como que é o jogo, certo, mano? Caralho, vou bater Puta que pariu Olha o jogo de boa agora Dessa vez eu não vou matar o cara não, mano Eu perdi o controle, puta merda E lixo, velho Tchau, 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 tchau Tá aí o jogo Top, missão cumprida E é isso aí, galera Tem que jogar pra saber se o jogo é bom Eu gostei pelo seguinte Que ele mostra a sua pontuação Mostra quanto que você vai fazer Os lugares que dá pra você visitar Os países também Eu achei muito legal Você pode escolher também o parceiro Então bora lá Bora pra mais um salto E aí Esse é isso aí Isso aí Isso aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL